vamos aqui hoje apresentar o drink de gin com ovo muito topo fácil de fazer curte se inscreva dá o like espalha para geral vem com a gente vamos conhecer salve família vamos aqui mais uma vez fazer um drink topo com gin chamado gin com ovo muito fácil como diz o nome bem prático tenho que usar a coqueteleira 20 uvas eu estou usando umas pequenas 20 uvas cortadas eu estou usando uvas sem caroço depois de pôr a uva vamos aqui pôr duas colheres de chá de açúcar amassar amassar até estourar todas as uvas estourou vamos aqui utilizar meio de mão pois é galera vamos aqui utilizar 75 ml de gin vou estar utilizando esse eu gosto muito dele pode deixar fácil mas também temos esse caso queiram usar fica a sua escolha ou qualquer outro tipo que você tiver né meu copinho de dose tem 50 ml eu vou estar utilizando mais ou menos um copo e meio para dar 75 ml caso vocês tenham medidor fiquem à vontade aí agora vamos jogar aqui um gelinho para ajudar a misturar e mexer vamos lá galera misturou bem vamos adicionar aqui pôr no copo vai adicionar um gelinho né põe o nosso drink e completamos com Sprite caso esse vídeo chegue na Sprite responde no padrão nos patrocinado tá tá estamos abertos aí completamos o copo e remete ops o caminho errado adicionamos aqui o caminhão e e nosso link está feito desculpa da minha pessoa só despeite aqui não se esquece de se inscrever compartilhar e deixar aquele like nosso canal aí para dar aquela força para a gente pela moral drinquezinho top ótimo agora para o verão gin com muitos agora vem optado pelo gin que nos mostrou sua bebida ótima é isso aí galera tamo junto mais uma das nossas editoras Oi gente é quem faz toda a dublagem caso os vídeos que vocês veem e não aparecem a gente só a voz é a dela voz da minha pessoa vamos lá experimentar esse drink muito bom pode fazer em casa gente vocês vão se arrepender é isso aí galera muito bom então vamos lá curte compartilha dá um like vem com a gente dá aquela força só vamos lá vamos lá vamos lá tchau Legenda por Sônia Ruberti